Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus e o amor de Maria para você, para o teu coração. Essa alegria que vem do céu, que se derrame sobre nós, essa presença mística, sobrenatural, a intercessão de Santa Catarina de Sena, né? Vem agora ser o nosso suporte, nossa ajuda contra o combate que a gente está vivendo, essa loucura que o mundo está vivendo, e todos os tempos que a gente vai viver também. A gente precisa muito aprender a mergulhar nessa mística. A partir de hoje, a novena vai ficar cada vez mais profunda e mais mística. Eu resolvi, inspirado pelo Espírito Santo, né? Falar sobre os dons, ensinar a usar os dons, a se abrirem vocês para os dons. Nos abrimos para essa presença mística e sobrenatural. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês mergulhem. É de coração a coração. Eu vou passar minha experiência, não teórica, mas uma experiência real, a minha experiência da minha vida. Trinta anos usando e praticando os dons, né? E vou explicar umas coisinhas para vocês assim, que não depende de você estar em movimento nenhum, ser da renovação carismática ou não ser. Isso são nomenclaturas humanas. Nós vamos passear pela vida dos santos, que foram carismáticos no sentido de usar o Espírito Santo para curar, para libertar, para se comunicar com Deus, para entrar em comunhão com esse Deus. Estamos reunidos, segundo dia da novena de Santa Catarina de Sena, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não existe dom mais básico daquilo que a gente vai falar hoje. Santa Catarina de Sena, ela nasceu, ela em 1347, ou 48, 47, e morreu em 1380, né? Ela viveu 33 anos, morreu novinha, morreu por amor, ela se entregou para Jesus. Ela era magra, mas era muito alegre, muito cheia de vida. Isso que me impressiona nela. Ela cheia de Deus, sofreu tanto nessa família grande, vinte e tantos irmãos, e ela sempre, desde pequenininha, cinco anos de idade, ela já via Jesus, já tinha experiências com Jesus. Aos sete anos de idade, ela subia a escadaria da sua casa, rezando a Ave Maria, ela fazia penitências, novinha. E com sete anos, ela resolve consagrar sua virgindade, né? A Deus. Sete anos de idade, uma criança. E ela, quando cresce, 16 anos de idade, se não me engano, o pai quer oferecê-la em casamento, né? Ela, e ela não aceita. Ela diz que não, que ela vai se consagrar a Deus. E ela entra para a ordem dos dominicanos, né? A ordem terceira dos dominicanos, de São Domingo de Gusmão. Esse grande santo. E a gente começa a ver uma, escrever, ela começa, ela era analfabeta, né? Muito simples. E ela começa a receber a presença de Deus, a visitá-la. E ela começa a pedir para alguém escrever para ela o diálogo, né? Que é o livro mais famoso dela. Que ela, é a comunicação dela com Deus. São as palavras, o diálogo que ela tem com Deus. Deus, Jesus vem se comunicar com ela. E saem as coisas mais lindas que vocês podem imaginar. Quando ela morre, né? Eles vão ver o corpo dela. Ela tinha os estigmas de Jesus. Ela escondia isso de todo mundo. E ela tinha os estigmas. Ela teve os estigmas de Jesus. E ela sofreu em silêncio, calada. Na peste, ela cuidava dos leprosos. Ela cuidava sozinha, gente. Lavava os leprosos. Ela não tinha medo. Ela se metia. Ia no meio lá dos pobres. Sabia que Madre Teresa de Calcutá se inspirou muito nela? A fazer a vida, o trabalho dela? Ela inspirou muitas vocações. E ainda continua inspirando. Ela é incrível. Santa Catarina de Sena é uma mulher incrível. Eu me identifico muito com o jeito dela ser. Mulher da oração. Mulher mística. Ao mesmo tempo, mulher atual. Mulher do dia a dia. Ela não se iludia. Olha, o demônio tinha tanta raiva dela. Que uma vez ele escreve assim. Ela narra, né? Tipo, como se fosse para ela, né? Fala assim. Quando ela começa a falar dessa via mística, né? Aí o demônio aparece para ela. Que quer tentar de qualquer maneira. E não consegue. Ele sai com raiva. Fala assim. Eu não consigo vencer-te. Fala o demônio assim para ela. Ela é tão cheia. Tão humilde. Que fala assim. Que a caridade dela. A humildade dela. É o escudo. O grande escudo que ela tem. E ela não consegue. E ele não consegue. De nenhuma maneira. Fica saindo rando de ódio. Porque não consegue vencê-la em nenhuma tentação. O combate que ela faz. Ela fala assim. Maldita sejas tu. Pois de nenhum modo consigo vencê-te. Se te rebaixo ao desespero. Tu te elevas à misericórdia. Ou seja. Ela vai à misericórdia de Deus. Olha o segredo aqui da tua vida. Você que está vivendo os piores momentos da tua vida. Tentações. Lutas. Recorre à misericórdia de Deus. E fala assim. E ele e o demônio fala para ela. Se te engrandeço de vaidade. Eu não sei se te encho de vaidade. Tu te rebaixas até o inferno. Pela humildade. E aí me persegues. Não voltarei mais. Tu combates com a lança da caridade. Disse o demônio a ela. O demônio foge de Santa Catarina de Sena. Olha que grande santa. O demônio não conseguia tocar nela. Porque ela. Isso daqui. Aqui ela vai narrar. Ela vai falar sobre o dom das lágrimas. E ela fala que existem cinco dons. Cinco graus. Cinco tipos de lágrimas. E é bonito porque a gente vai mergulhar hoje nisso. Começar ao estudo das nossas lágrimas. Da alma. Aqui ela fala de vários tipos de lágrimas. Depois eu vou falar lá pra frente. Mas. A última lágrima que ela fala. Que é a lágrima do espírito. Que é a lágrima do nosso espírito. Aqui ela se refere a um estado espiritual. Um carisma. Um dom de Deus. Aqui não são nossos esforços. Ou nossas dores que provocam lágrimas externas. Mas nascem lágrimas interiores dentro de nós. Que é exatamente essa sede desse amor que nós temos. E aqui ela compara essas lágrimas com Romanos 8. São Paulo falando dos Romanos 8. 26. Eu peguei na Bíblia aqui. Que vocês sabem. Eu sempre leio sobre essa passagem. Eu sempre falo pra vocês. Que diz assim. Outro sim o espírito vem auxílio a nossa fraqueza. Porque não sabemos o que devemos pedir. E nem orar. Como convém. Mas o espírito mesmo. Intercede por nós. Ou seja. Chora em nós. Com gemidos inefáveis. Até com lágrimas inefáveis. Lá em Coríntios. Capítulo 12. Capítulo 14. São Paulo fala dos dons espirituais. Fala do dom de línguas. Que nós deveríamos. A respeito dos dons espirituais. Irmãos. Não quero que vivais na ignorância. Sabês que vós precisais dos dons espirituais. Ou seja. Aí começa a falar. Existe variedade de línguas. Existe o dom de profecia. De cura. Libertação dos espíritos. O dom de ciência. Ele fala de vários. Todos. Todos não. Mas fala de vários dons aqui. E para explicar melhor. Ele fala sobre o dom de profecia. Sobre o dom da caridade. Sobre os dons. Místicos de Deus. Isso dentro da igreja. Tem sido um mistério. As pessoas têm traumas. Quanto ao dom de línguas. O primeiro dom que a gente vai falar. O dom de línguas. Você precisa orar em línguas. Deixa eu te explicar uma coisa. Santa Teresa d'Ávila. Chega a ter um movimento. Dessas lágrimas interiores. Na quinta ou na sexta morada. E ela começa a orar em línguas. Esses gemidos inefáveis. Se manifestam nela. Vários santos tiveram essas experiências sobrenaturais. Sem estar escrito em nenhum livro. Sem o próprio Espírito Santo. Porque ele vem chorar em nós. Vem saciar essa sede. Porque nós temos sede de sermos amados. Profundamente. Se você quiser sair dessa oraçãozinha furreca. E essa superficial. E mergulhar. Você precisa. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele é o único que é capaz de nos conduzir. A isso que Santa Catarina está falando. Essa experiência que ela diz. Esse diálogo profundo de amor. Entre duas eternidades. Como disse Santa Teresinha. A tua alma. Vai se unir a Deus. Em amor. Só que preste atenção. Nós somos pecadores. Nós temos medo. Nós somos inconstantes. Nós vivemos no mundo superficial. Nos agradamos com as coisas do mundo. Não vamos mentir. Vamos falar a verdade aqui. Somos ciumentos. Possessivos. Egoístas. Tantas e tantas coisas estão em nós. Tantos pecados mortais e veniais. Nós estamos lotados. Cheios de contaminação espiritual. Emocional. E até física. E nós vivemos ainda muito amarrados aos nossos vícios. Nossos pecados. Por quê? Porque o inimigo tem pintado e bordado. Ele age nas nossas paixões. Ele age o que Santa Catarina fala do autoconhecimento. Ele age no autoconhecimento da mentira. Ou seja. As pessoas que buscam autoconhecimento. Só pela ciência. Ou com as suas próprias forças. Ela diz assim. Cai no erro. Olha uma menina analfabeta. No ano 1300. Ensinando a gente a viver. Porque a espiritualidade verdadeira. Mística. Ela sai. Ela sai desse autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento. Ela diz. Só pode ser. Real. Verdadeiro. E frutífero. Quando ele nasce das paixões. Da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele se espelha na paixão. Ou seja. O que que ela quer dizer? O que que em mim ainda não agrada a Deus? Por que que eu sou tão assim ambicioso? Mentiroso? Não sei o que. A gente tem que olhar. Em relação a Jesus. É o que Santa Teresa d'Ávila fala. Mira o que temira com amor. Ou seja. Olha aquele que te olha com amor. Olha aquele que verdadeiramente te conhece. Você tem que se olhar. Olhar para ele. Significa se olhar. Você vai se olhar de uma maneira nova. De uma maneira amorosa. Sem críticas. Sem julgamentos. Porque nem você é digno de se julgar. Somente nele está todo julgamento. E toda justiça. Não queira você ocupar o lugar que é de Deus. Quem vai te julgar. Que é justo juiz. É o Senhor. Não é você com teu juízo furrequinha. Limitado. E nem é você com tuas feridas. Porque você vai se olhar deformadamente. Então. Primeiro passo que eu digo para vocês. Se você quiser um atalho verdadeiro. Profundo. Infelizmente as igrejas evangélicas. E até dentro da igreja católica. Fizeram o desfavor. De esculachar com o dom de línguas. Acabaram com o dom de línguas. Tem muita gritaria no dom de línguas. E começam a falar e gritar e gritar. Existe muito fantoche por aí. Que não é a verdadeira oração em línguas. É claro que aquilo. Se a pessoa se expressa dessa maneira. Glória a Deus. Vai ser. Porque oração em línguas não tem um padrão. Não tem uma fórmula. Nenhuma fórmula. É a expressão da tua alma. É o choro da tua alma. São as lágrimas espirituais. Então. Primeiro passo. Que você tem que entender. Quem não for criança. Não vai orar em línguas. Segundo passo. Quem não for humilde. Não vai orar em línguas. Porque vou. E terceiro. Você não tem que. Na oração em línguas. Você não usa a tua razão. Você não fica ali pensando. Ai agora vou orar em línguas. O que eu vou falar agora? Não. É um abandono total. É um exercício de abandono. Que vai te ajudar. A você crescer espiritualmente. A você. O dom de línguas te ajuda muito. A você crescer nesse abandono. Se abandonar. Sempre que vier uma situação ruim. Uma tempestade. Que você não consegue resolver. Com tuas soluções humanas. E vai te dar medo. Quando você ora em línguas. Ela está te treinando. Já para você abandonar-se. Porque no momento que vem a tempestade. A tua razão funciona. A tua inteligência funciona. Não vai dar certo. Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu estou doente. Os médicos falaram que eu vou morrer. Então. Humanamente. A tua lógica não consegue aceitar isso. Você está entendendo? Mas Deus que nos conhece. E sabe o seu poder. Sabe quem ele é. E sabe que ele é o dono do impossível. Ele quer treinar você. Quer treinar a mim. Então. O dom de línguas serve para treinar o nosso coração. E nossa alma. Para os tempos difíceis. Para os momentos do impossível. Por isso. É tão rico o dom de línguas. Que é o momento que. Eu sabia que depois da oração em línguas. É onde eu mais facilmente consigo silenciar. Fazer os silêncios da alma. Para ouvir a Deus. Para me encontrar com Deus. Agora. Eu peço você. Se for aprender em línguas. Fica sozinha. Ou sozinho. No lugar. Como diz Mateus 6. No lugar sozinho. Sem ninguém. Sem barulho de nada. Coloca teu celular. Desligado. Para ninguém te perturbar. Eu vou te dar uma pequena aulinha. De como se abrir. O resto vai caber a você. Você que vai. Poder se encontrar. E se entender com Deus. Tá? Você vai começar a silenciar teu coração. A deixar que Deus fale com você. De uma maneira nova. O que que significa isso? Nós vamos silenciar nos sentidos da nossa alma. Os sentidos. Exteriores. Vamos falar. Interiores e exteriores. Mas. Como aprender. A se abandonar no Espírito Santo. Você vai clamar por ele. Vai fazer. Vim de Espírito Santo. Abre tuas mãos. Você vai pedir. Essa presença mística. Sobrenatural. Vim de Espírito Santo. Batiza. Renova-me. Toca-me. Vim de agora. Me ensina a orar. Eu peguei até o violão. Se você conhece uma musiquinha. Vou cantar uma musiquinha. Até que antigamente nós cantamos aqui. Você pode cantar assim. Senhor, quero te agradecer pela misericórdia. Não tenho palavras humanas para te louvar. Envia então teu espírito para louvar em mim. E assim poderei te louvar com a língua dos anjos. Aí depois essa musiquinha vinha assim. Falava assim. Já lái lá lái lái lá lái lá lái lá. Lái lá lái lá lái lá lái lá. Já lái lá lá lái lá lái lá lá lá. Né? Assim fica só murmurar. não vou cantar todas as músicas não, tem gente que canta o aleluia e fala assim Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei Aí você começa a cantar o lá, aí vem o segredo, o mistério é o seguinte, como a oração em línguas não tem forma, não tem fórmula, você pode começar com uma sílaba, assim falando Vamos surgar né Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá E você pode ficar assim, vários minutos assim Só que o que acontece? À medida que você vai cantando, você vai desejando esse Espírito Santo. E aí, um dos grandes obstáculos começa agora. Você quer orar em línguas. Você quer começar a orar. É um dos exemplos. Tem gente que ora assim. Tem gente que ora assim. Tem gente que ora com palavras mais formuladas. Como eu estou falando agora. Você pode... Tem palavras mais formuladas na oração em línguas. Tem palavras mais simples. Como meramente uma sílaba. Bem simples assim. Porque eu falo que você tem que ser igual criança. Exemplo. Eu já vi... E uma das coisas que se ensinam... Eu já vi isso na Bolívia acontecer. Já vi em vários lugares. Grupos de oração de crianças acontecendo. Que se ensina as crianças assim. Começa repetindo. Uma palavra que você ouviu. Exemplo. Ambaranahai. Aí a pessoa repete. Ambaranahai. Ambaranahai. Começa a repetir. Tem que ser humilde, gente. Tem que abrir-se para esse... Isso é um dom de oração pessoal teu. Não precisa gritaria. Não precisa elevar tua voz. Você pode cantar simples. Bem suave. Bem silencioso. Repete isso. Igual aquela brincadeira de repetir quem fala uma coisa, né? Repete isso. É um exemplo. Eu tenho vários tipos de oração em línguas, né? Vários tipos de cânticos. Deus vai te ensinar ao longo do processo. Ao longo da... À medida que você vai rezando, cantarolando. Tem oração em línguas. Tem louvor em línguas. Que louvor em línguas é assim. Seria como se fosse uma melodia que a gente acabou de cantar. E você faz melodia, né? Você faz melodia com essas palavras. E aí é bonito porque você, a tua cabeça descansa. Quando você está orando em línguas. Inderanamaramaranahirianamaihiririhê. Ambaranahiririhê. Eu vou cantar assim. Começa a cantar, né? Aí o que acontece? Eu levanto o braço. Eu danço pra Deus. O meu quarto sozinho. Eu celebro. Mas nesse momento que eu estou orando em línguas. Saem gemidos da minha alma. E são gemidos da tua alma. Que a gente não consegue entender com a nossa mente. Mas o Espírito Santo que sabe tudo o que nós precisamos. Aquilo que nós desconhecemos. Ele vem orar em nós. Chorar em nós. E chorar conosco. É tão precioso isso. É tão lindo. Porque quando você termina uma oração em língua. Você leva. Tem horas que o Espírito Santo vai te levar a elevar a voz. Tem horas que o Espírito Santo vai te levar a você silenciar. Você sabe. Há um silêncio profundo. Aquilo vai ficando mais suave. Você vai silenciando, silenciando, silenciando. Aquilo vai ficando mais devagar, profundo. E você sente que o ar muda. Você sente uma presença. O Espírito Santo se faz presente. É lindo. São experiências místicas. Vocês tem que ter essas experiências. Porque depois quando começa esse silêncio. Deus vem falar conosco. Dialogar conosco. Ali, a gente amanhã vai falar sobre isso. Esse diálogo com Deus. Abrir-se para o dom de locução interior. Dom de profecia. A gente vai tratar de muitos dons de oração. Que são fundamentais para o teu crescimento. Para a cura da tua família. Para a tua cura. Eu quero. Eu não sei se você tem desejo disso. Mas os santos trouxeram essa sede. Essa sede de ser alguém místico, sobrenatural. A gente ter a se apossar dessa autoridade que Deus nos deu. Nós temos que ser mais espirituais, gente. Larga esse homem velho. Essa mulher velha de lado. Começa a se entregar. Exercita isso que eu estou te dizendo aqui. Repete essas palavras. Bota essa gravação. Serve de exemplo para você essa gravação. Repete. Repete. A mesma palavra. Exemplo. Ambaranachai. Digamos. Ambaranai. Exemplo. É uma palavra que eu falei. Tem gente que repete várias vezes rápido. Tem pessoas que falam. Porque o Espírito Santo vai começar a enriquecer o teu vocabulário. E você vai ter a tua forma de orar. As tuas palavras. Em cima disso, Deus vai aumentar. Você precisa ter um pouco de loucura no Espírito. Porque não adianta você ficar nessa caixinha toda racional, toda certinha. Não. Eu já sei minhas oraçãozinhas assim. Isso é loucura demais para mim. Eu tenho preconceitos. Desculpa te falar. Quem está colocando esses preconceitos é o encardido e não é Deus. Se você não se abre para o dom mais básico dos básicos, que é o dom de línguas, você não consegue alcançar os outros dons. O dom de línguas é um dom de oração, gente. Ele não tem preconceito. Não pense na igreja. Aquela igreja que te assustou. Aquele pastor. Aquela pessoa lá que gritava. Porque tem gente que canta em línguas meio grosseiro, bem fortão, não sei o que. Não se assuste com isso. A tua oração pode ser muito silenciosa. É uma oração pessoal. Uma oração que você não precisa ter plateia para você orar em línguas. É você e Deus. É uma oração para a tua alma, para o teu espírito, para você se abrir. Rompe com essas barreiras, com esse respeito humano de você achar, não, isso é loucura demais. Eu não consigo. Isso aí é maluco. Esse garoto é doido, não sei o que. Olha, graças a Deus sou doido. Porque é graças a esse dom de línguas que eu aprendi a orar em línguas. Aprendi a ouvir a Deus. Eu uso dom de profecia, dom de cura, dom de locução interior, dom de revelação. Deus me usa, porque eu não uso para meu uso próprio, né? Eu uso para orar pelas pessoas. E como Deus tem feito maravilhas na vida das pessoas, na minha vida. E é uma alegria que não para nunca. Quando você começa a experimentar esse louvor em línguas, começam a acontecer coisas diferentes em você. A tua alma se torna tão cheia, tão plena de Deus, que você não quer mais nada. Você não está preocupado com nada. Assim, as coisas começam a ficar pequenas demais. É um movimento tão místico, tão sobrenatural, tão lindo de Deus. E aí que você começa a sentir aquilo que eu tenho falado tanto das novenas. Esse abraço de Deus, esse abraço que você precisa receber, esse abraço que você precisa dar nos outros. Porque às vezes, gente, o abraço que nós damos, ele é fraco. Quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo transborda dos teus olhos, do teu abraço, das tuas palavras. Como Satanás falou aqui para Santa Catarina, eu não consigo vencer porque você usa a lança desse poder espiritual, desse Espírito Santo, que é a caridade, que traz o amor. O Espírito Santo só consegue se revelar assim. Nós temos que dar abertura, abrir-se o Espírito Santo. Aqui fala, nós, em Romanos 8, 26, grava isso. São Paulo falando, nós não sabemos como orar. Nós não sabemos o que pedir. Somos ignorantes, gente. Por que tanto orgulho? Por que tanta soberba? Se abram, sejam pequenos, sejam crianças. Deixe o Espírito Santo falar. Isso é uma ordem espiritual. Ressuscita, acorda para essa vida espiritual. Se não, não tem jeito. A gente vai continuar na mesmice, reclamando de Deus, da vida, dos problemas, do dinheiro, da doença, de tudo. A gente nunca cresce. As pessoas não estão crescendo. Eu não quero que você fique assim. Eu preciso te falar a verdade. Você tem que crescer. Crescer no Espírito. Não adianta eu ficar te ensinando doutrina, que catequese, pelo amor de Deus. Você tem que abrir a tua alma, abrir os poros da tua alma espiritual. Dos sentidos espirituais. Para você receber essa presença, essa visita do rei, do teu salvador, do amor da tua vida. Ele não vai falhar com você. Ele não vai te trair. Ele é fiel. Ele é apaixonante e apaixonado por nós. Eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres que os maridos estão abandonando casa, largando. Olha como são enormes. Quantidade de gente que está largando família, traindo, enganando. E eu falo para vocês. Como é lindo, né? Saber que temos um Deus fiel. Um Deus que não mente para nós. Um Deus que está do nosso lado. Independente de nós sermos infiéis. Como diz Oseias. Lá no início, Oseias fala assim. Vocês têm que ler Oseias. Um dia eu vou ler para vocês, meditar Oseias. O amor à esposa infiel. Deus sabe que nós somos a esposa infiel. Que é pior ainda. Digamos, a esposa vai e trai, engana o marido para o papai. E o marido está lá fiel. Deus faz o papel do esposo, né? Ele é o marido fiel. Que não importa nossas traições. Ele nos ama incondicionalmente. É lindo. É esse abraço que eu quero que você sinta. Que você chore. Chora junto com Ele. Está faltando lágrimas a gente. Nós estamos com o coração muito duro. Muito frio. A nossa oração às vezes é tão sem graça. Tão sem forma. Vocês devem se aventurar nessas ondas do Espírito. Eu garanto para vocês. Vocês serão felizes. Vocês experimentarão algo novo. Tem pessoas que oravam em línguas e pararam de orar. Tem pessoas que oravam e rezam só de vez em quando. Gente, eu oro todos os dias em línguas. Todo dia. Eu fico ali no meu interior, no chuveiro. Ou sozinho no meu quarto. Fico ali, bem baixinho. Orando lá. E eu clamo, eu desejo, eu peço essa vinda. Essa presença, essa força que não é natural. Porque eu não tenho forças humanas para aguentar isso. Só esse poder é que me sustenta. Esse é o alimento divino. Eu preciso de alimento, mas precisa ser espiritual, ser divino. E você também. Diz assim comigo. Muito obrigado, Jesus. Que estás derramando o teu Espírito aqui nessa novena. Estás me ensinando a ser uma pessoa diferente. E eu quero crescer, Jesus. Derrama esse Espírito. E dá-me esse poder, essa autoridade, esse amor. Eu te louvo e te agradeço. Glória ao Pai. Ao Filho. Ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos iniciar a novena propriamente dita. Abençoando já a nossa vela. Acende tua vela. Pega teus pedidos. Coloca tua árvore genealógica ali aos pés de Jesus. Para que sejam quebradas maldições, heranças. Ainda não vencemos, gente, o mal. Sabia que quanto mais você rezar, mais frutífero será. Mais abençoada será tua família. Não é para rezar uma vez só pela árvore genealógica. E esquecer lá no museu, lá no baú. Todos os dias a gente tem que orar por quebra de maldição. Por libertação. E pedindo esse Espírito Santo sobrenatural. Para que ele possa nos dar exatamente essa visão. Transcendente, essa visão sobrenatural. Você vai rezar agora comigo assim. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor. De todos os nossos inimigos. Espirituais e carnais. Abençoando minha família, Senhor. Abençoa a minha casa. A minha vida. A minha saúde. Coloca tudo o que você quer. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Querida Santa Catarina de Sena. Essa grande santa. Essa mulher da mística de Deus. Do Espírito Santo. Rogai por nós. Pede a ela a intercessão dela. Ó Nossa Senhora, Mãe do Divino Rosário. Do Santo Rosário. Rogai por nós, Mãezinha. São Domingos de Gusmão. Rogai por nós. Os grandes santos, né? Que mudaram a história da igreja, do mundo. Foram os grandes e grandes santos. Santa Catarina. São Domingos de Gusmão. Olha que grandes santos. Agora, pedindo agora. Pede perdão a Deus pelos teus pecados. Diz, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecadinhos e pecadões. Tudo aquilo que eu tenho feito. Que feriu teu coração. Que está ferindo teu coração. Que tenha afastado tua graça de mim. Misericórdia, Senhor Jesus. Reza comigo assim, ó. Ó Deus Pai. Meu querido Pai. Vós quereis que bendigamos e glorifiquemos os vossos santos. Com os quais, cheios de clemência e de amor. Repartistes os tesouros da vossa bondade e misericórdia. Humildes e confiantes, estamos em vossa presença. Durante esta novena, em honra a Santa Catarina de Sena, nós nos pedimos agora. Olha para nossos pedidos. Olha para o nosso papelzinho, pobrinho. Mas está aqui, Senhor. É sincero. Meus pedidos. Mesmo que você não tenha escrito o teu papel, bota a mão no teu coração. Diz, Senhor. Eu quero te entregar. E diz agora o nome dos teus filhos, do teu marido, da tua mulher, da tua família. A pessoa que você está rezando. Colocamos também, Senhor, o Brasil e o mundo. Que se cancele essa pandemia e todas as doenças e pandemias e guerras que virão. Crises econômicas. Dá-nos, Senhor, também a graça. Nos abrirmos ao Espírito Santo, aos dons, aos carismas. As armas espirituais que nós precisamos para vencer o mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o pecado. Trazei-nos, tornai-nos zelosos na prática do bem, da caridade. Permanecei conosco, Senhor, em todas as tentações. Em todos os momentos que nós estamos vivendo. E recebei favoravelmente, na vossa misericórdia, os nossos pedidos que fazemos dessa novena. Amém. Lendo agora para vocês a reflexão do dia, que é uma oração. O segundo dia, pede comigo assim, ó. Corajosa Virgem, Santa Catarina, que consagraste a tua virgindade. Que generosamente suportastes os sofrimentos e as afrontas, com firmeza e por amor a Cristo. Pedi agora a Deus por nós, a fim de que recebamos com fé as provações de toda sorte que nos acontecerem. Para que a nossa fé seja purificada e fortalecida. Amém. Que os anjos digam amém. Se você puder agora, fecha teus olhos um pouquinho. Bota a mão no teu coração. Você tem que se acostumar com o dom de línguas. Iri caia lava, lavaranastire. Vim de Espírito Santo de Deus. Ushiteri caia lava, lavaranastire. Vem poderosamente Espírito Santo. Santificador. Vim de Espírito Santo Consolador. Urikandara naxiteri caia lava, lava. Nas áreas onde nós não podemos entrar. As áreas escuras da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. E pedimos agora Espírito Santo, conduza essa oração. Esse Pai Nosso, essa Ave Maria e esse Glória ao Pai. Com tanto carinho, com tanto amor, que cheguem até Deus. E que Deus na sua misericórdia derrame a sua graça sobre nós. Abre tua mão agora. E diz para o teu Pai amoroso, que na Bíblia diz, chama Deus Abba. Abba significa papaizinho, papai querido. Esse Pai de amor. Diz para Ele, Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que os anjos digam amém. Agora, Mãezinha, Nossa Senhora do Rosário. Queremos te entregar essa Ave Maria. Essa linda Ave Maria do nosso coração. Para que você venha cobrir-nos com teu manto de amor. Abençoar nossa família. Proteger nossa casa, nossa família. Recebe, Mãezinha, esses pedidos. E arranca do teu filho. Junto com Santa Catarina de Sena. Os milagres que nós precisamos. Olha para nós, Mãe. Diz comigo assim para ela. Ave Maria, Nossa Senhora do Rosário. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Nossa Mãezinha. Rogai por nós, pecadores. Agora, nesse momento. E na hora da nossa morte. Amém. E levantando para o alto. Sem vergonha nenhuma. Levanta para o alto os braços. Diz assim. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Como era num princípio. Agora e sempre. Amém. Dizendo agora para a grande Santa Catarina. Diz para ela assim. Rogai por nós, Santa Catarina de Sena. A fim de obtermos o verdadeiro Espírito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que os anjos digam amém. Fazendo nossas orações de cura e libertação agora. Você vai usar a autoridade que Deus te deu. Espiritual. Para você abençoar tua casa. Vamos proteger nossa família agora nas Santas Chagas de Jesus. Senhor Jesus, por tuas Santas Chagas, Chagas gloriosas, protegei-nos e guardai-nos. Repete comigo agora. Fecha teus olhos. Aprende a rezar. Rezar é o movimento da alma e é sobrenatural. A gente não reza por rezar. Você tem que entrar na oração. E realmente desejar isso. Deseja agora. Diz. Senhor Jesus. Fostes elevado na cruz. Para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as cruzes ou a cruz da nossa alma. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e os pecados de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas eu coloco as minhas intenções. As minhas preocupações. Coloca agora. As minhas ansiedades. As minhas doenças. E as minhas angústias. Eu coloco o Senhor Jesus. Principalmente as minhas doenças físicas e emocionais. Coloco o Senhor as dores da minha alma. As alegrias e as necessidades. Em vossa Santa Chagas Senhor eu coloco a minha família. Quando você ouvir sempre família. Você pode pausar. Quando você quiser a gravação. Você coloca. Diz o nome da tua família. Meu filho João. Meu filho Rafael. Coloca tua família. Meu pai. Minha mãe. Coloca. Envolvei-me Senhor agora. A minha e a minha família. Nas tuas Santas Chagas. E protegei-nos. Protegei-nos. Amém. E agora rezando para São Rafael Arcanjo. O anjo da cura. O arcanjo da cura. Meu querido arcanjo Rafael. Vim de defendermos das potências do mal. Das doenças da alma e do corpo. E acompanha-nos em todos os nossos caminhos. Que você seja o nosso consolo. Nessas dificuldades. E nos fortaleça. No desânimo. E na depressão. Ilumina agora. O nosso entendimento. E guarda-nos. No amor de Jesus. Amém. Meu anjo da guarda. Rogai por mim. Pede para o teu anjo da guarda. Meu anjo da guarda. Rogai por mim. Iluminai-me. Protegei-me. Agora. Uma libertação pela tua casa. Para que os demônios saiam da tua casa. Joga água benta depois se quiser na tua casa. Ou nos lugares onde você está rezando. É importante usar o sacramental. A oração de São Bento agora. O pequeno exorcismo de São Bento. Diz assim. Faz sinal da cruz. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. E bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Pede para São Miguel Arcanjo. Querido São Miguel Arcanjo. Defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio. Contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus. Tentamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pelo poder divino. Precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos. Que andam pelo mundo. Para perder as almas. Amém. E protegei a minha casa. Meu trabalho. Protegei São Miguel Arcanjo. Aqui. Esse lugar. Nesse momento, Senhor. Nós pedimos. Levantai-vos, ó Deus. Pede agora. Se você puder, fica em pé. E levanta teu braço e abençoa tua casa. Levantai-vos, ó Deus, nessa casa. Nessa família. Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e São Rafael. E todas as milícias celestes. E sejam dispersos os vossos inimigos. E fujam de vossa face. Os que vos odeiam. Eu abençoo agora a minha casa. A minha família. Aqui. Tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. E os anjos dizem amém. Sempre que você reza. Agora, já que eu tenho violão. Consegui meu violão de volta. Deixa eu pegar aqui. Vamos consagrar agora. Nossa Senhora querida. Mãezinha querida. Diz pra ela assim, ó. Consagra ela. Ó minha senhora e também minha mãe. Eu me ofereço inteiramente tudo a vós. E em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Diz pra ela. Consagro, mãe. Consagro a vós meus olhos. Meus meus ouvidos. Minha boca. Tudo. Tudo o que sou. Desejo que a vós pertença. Incomparável, mãe. Guardai-me. Defendei-me. Como um filho e propriedade. Propriedade vossa, amém. Diz pra ela. Como um filho e propriedade vossa, amém. Estende a mão sobre a tua família. Sobre a tua casa. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria. Nossa Senhora do Rosário. Pela intercessão de São Rafael. São Gabriel. São Miguel. Santa Catarina de Sena. Essa grande santa mística. E pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe agora. Abençoe teus pedidos. Tuas necessidades. Aquilo que é impossível pra você. E que você se abra agora. Pra essa ação do Espírito Santo. Recebe agora o dom de línguas. Que o Senhor derrame agora o seu Espírito. E te dê o dom de línguas. Que ele já está em você. Basta você se abrir. E deixar o Espírito Santo falar em você. Em nome do Pai. Do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém.